Tem chulatinho? Esse aqui parece o Baby? Baby Esse aqui? Esse é macho? Esse aqui você falou que daqui a uns dois e meio tá pronto? É, os dois da minha Olha o tamanho, velho Caraca, mano Olha o tamanho É um javalezão E um ano e meio tem esse porco Você vê se alguém tem rato de porco grande Um ano e meio é tamanho, 220 quilos Olha o tamanho, velho, desse porquinho, mano Bonitinho quando fica Antes cortei umas presas deles e Vem com oito porco e tem que cortar Só cortei umas presas Só deu quatro porquinho? Só quatro Olha o pretinho e branco, mano, que bonitinho Vamos lá pra vocês verem o meu O preto vai ser por ele Porquinho? Corre, porquinho Olha lá Aqui tem bastante, hein? Dez Olha lá, mano Que bonitinho, né? Vem assim no trabalho pra cortar a presa de todos Cortei um monte de tarde Dá uma chuca a teta dela, né? Ah, se não cortar Se não cortar não deixa mamar Ah, lá, porcado E esse aí, ó Daqui dois meses pra desmamar Pra tá bem desmamado É, porcadinho Na verdade, só tem três leituazinhas, sete, cachaçinho Daí eu vou deixar uma leituazinha Então, quando tiver bom, levar capa Um porquinho Capa uns 15 dias antes, sabe? Pra... 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 Essa aí só tá fechada Que pode... Aqui, ó, aqui, ó Que, ó, aqui, ó Tá fechada, você quer mamar? Você quer mamar, né? Ela vem logo, é pequenininha Ah, não? Tem que deixar, né? Tem mais pra mim